Boa! Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui para ver já um pouco tarde, eu sei, às vezes não dá para fazer logo, outras vezes é mesmo no limite para a nova atualização, mas vamos tendo até aqui os vídeos das atualizações de loja. Esta loja conta então já com o novo ano lunar da China, portanto temos aqui o ano do rato e vamos ver aqui os skins, portanto temos aqui a Onda Rebelde, a sorte estará do seu lado na batalha, parte do conjunto de guerreiros sábios, portanto é uma picareta e pelos vistos tem vários estilos, portanto também tem esta assim mais amarelada. Depois temos aqui também o Gan, domina o movimento gracioso dos elementos, portanto este é basicamente característico do Avatar, se vocês conhecem, o Avatar é aquele puto que dominava os 4 estilos, a terra, aliás a terra, a água, o fogo e o ar, sendo ele um airbender, portanto temos aqui claramente uma sintonia com isso, portanto uma... Avisar isso certamente, e temos aqui também domina o movimento que também indica essa categoria, portanto gracioso dos elementos, portanto temos o branco, o aqui o nosso Krillin, temos também aqui este com o trejado, não é? Pois pronto, está fixe, tem também a mochila, Onda Azul, não sei como é que chama a outra, é Onda Azul também, é amarelo, portanto temos aqui o Gun, que é uma skin porredita, o Airbender, mesmo parecido pá, vocês procurem aí, o Airbender, quem não sabe o que é, o gajo do Avatar, quando se transformava no Avatar, conseguia dominar todos os estilos, quando é que estava a ser tão espíritos, uou, muito fixe, mas pronto, depois temos aqui o Gun da Oureta, que é aqui uma picadinha, muito fixe, afiada para a batalha, Articórdia de Guan Yu, também tem vários estilos, agora tem esta assim, de fogo, e esta skin pertence também a esta Azedáltica, que também tem aqui o Dragão Divino, portanto, esta moza dela de porreirinha, é o navio, tem aqui o início, está aqui chegado ao momento, 1200 V-Bugs, muito fixe, e claro que isto tem aqui, então, o seu, Ah-Ah-Guan Yu, portanto, este é o General, que agora tem esta aparência também no fogo, portanto, podia ser uma do pacote das lendas do fogo, não é, podia ser este, mas por acaso está fixe, por acaso está muito fixe, temos também o escudo, o escudo também fica alterado, confiável, portanto, este é o General Chinês, e que está, então, aqui, para remeter, então, ao Ano Chinês, na China. Temos também os Manus Bao, os Manus Bao, tem 4 estilos, tem este, o Vermelho, tem também o, este, o Tacho, temos também o, Churichinho, e temos este, este, este para o meu, é o mais fixe, são os Bolinhos, portanto, a todo o vapor contra os aparentes, portanto, por vocês, vejam aqui, 1500 V-Bugs, ganho, então, 4 mochilas, 4 mochilas aqui, 4 mochilinhas, 4, só tem uma mochila, é verdade, só tem uma mochila, 4 aparências, 4 aparências, pessoal, 4 aparências por 1500 V-Bugs, muito barato, muito barato, temos também aqui a sua pareta, que é a picareta destes Manus, que é fixe, e também não tem nada assim, o Vermelho de Fogo, está cá de volta, portanto, esta é uma skin que muita gente gosta, não é, aquelas skins, assim, diferentes, eu até podia comprar, pois podia, mas vou esperar pelas atualizações da nova, da nova temporada, aliás, porque esta skin nota-se muito, no mapa, movido as chamas, mas por acaso, está buena nice, está buena nice, porque podia já ter uns estilos diferentes, mas está muito nice, depois também temos a Defensor Escarlate, é normal esta skin aparecer durante estes eventos, que é uma skin relacionada com a China, nomeadamente, esta skin da China tem uma aparência muito mais chinesa, digamos assim, temos aqui, olá, de maneira, saco-se, solta o som aí deste cá, temporada 9, portanto, também 200 V-Bugs com vocês, tem aqui mais uma skin, mais uma skin, mais uma música para o vosso lobby, este também é só no hombrinho, continua cá, portanto, aqui, como vocês vêem, muito fixe, e é uma dança movível, móvel, digamos assim, temos a Pocket, o Kenei, o gesto que ela faz no TikTok, vamos agora para os jogos, tal nova, tal contrário, ela é bastante desastrada, relembrando que ela tinha código expandado neste embalde, numa das suas lives, e, descuidadamente, deu vários ao mesmo tempo, descuidantes, ela depois pediu desculpa, mas ela é bastante desastrada, e não é das extremas que mostre as mamas, nem nada do género, ela tem muita carinhada por causa destas coisas, só que é idiota, digamos assim, é idiota que faz coisas mesmo estúpidas durante as lives, em aquela partida. Mas pronto, temos o Poké, é o gesto porrinho, por caso está fixe, é diferente, digamos assim, e é uma coisa que faz além de ter uma participação da comunidade dentro de um jogo, e entre dois bancos. Temos também o Dragureta de Fogo, portanto, esta picaneta tem que ir, cada vez que se utiliza ali os foguetes que começam ali a picar, ao fim de algum tempo, pica-a-lhe aí, mas não sei se a gente vai subir. Aí está, não dá para ver, chamas flangentes. E pronto, esta é a loja para o dia 24 de 1 de 2020, e agora quase que ia à rotina, a final é a rotina, perdão, peço desculpa, não é, mas palma a cheiro, contê-lhe! E não se esqueçam de usar o meu código, NetWeb, aceitar, pau! E vocês estão-me a ajudar, e ajudando-me vocês, terão então, giveaways brevemente. Eu sou o NetWeb, espero que esteja tudo bem com vocês, daqui a pouco já nos encontaremos então num novo vídeo, com a nova atualização da loja. Fica bem, arrasa!